Agora que nós já sabemos que a química orgânica estuda os compostos de carbono, bora dar uma olhada nas suas características gerais e também entender por que o carbono é um elemento químico tão importante assim. Bora lá? Nós temos aí que a química dos compostos de carbono é a química orgânica. Por características gerais, nós temos que esses compostos vão apresentar baixas temperaturas, tanto de fusão quanto também temperaturas de ebulição. Vou fazer a comparação aqui, por exemplo, do metano, que é uma substância orgânica, com a água, que é inorgânica. Sob condições ambientes, o metano é um gás e a água aqui é líquida. Perceba que quando nós vamos comparar duas substâncias, elas precisam ter alguma coisa em comum. O que elas têm em comum aqui, ou relativamente próximo, observa, o carbono vale 12 na sua massa, o hidrogênio vale 1, então no total nós temos 16 gramas por mol. Enquanto o hidrogênio vale 1, oxigênio 16, dá aí para a água um total de 18 gramas por mol. O que eles têm mais ou menos em comum, que a gente pode falar que é quase igual, são as suas massas molares. Em relação às suas temperaturas de ebulição a uma atmosfera, o metano faz a passagem do líquido para o gás a menos 161 graus Celsius, enquanto a água faz a passagem do líquido para o gás a 100 graus Celsius, uma temperatura muito diferente. É por isso então que a gente pode falar que os compostos orgânicos têm, em relação aos inorgânicos, baixas temperaturas de fusão e ebulição. Pegando ainda o carbono como exemplo, a gente sabe que ele consegue entrar em combustão facilmente, é uma substância combustível, então nós podemos pegar aqui o metano, reagir com o oxigênio, formando CO₂, se for uma reação de combustão completa, claro, e água. Essa reação então, fazendo um balanceamento, nós temos dois aqui de H₂O e dois de O₂, beleza? E essa reação apresenta um ΔH menor do que zero, ou seja, é um processo exotérmico, libera energia na forma de calor. Os compostos orgânicos também têm essa característica de pegar fogo de maneira muito fácil. Eles são, como características geradas, chamados de, ou que apresentam, na verdade, uma alta combustibilidade. Lógico, em comparação aos compostos da inorgânica. É claro que nem todos os compostos orgânicos pegam fogo de maneira muito fácil. Por exemplo, o teflon que reveste as nossas panelas antiaderentes, eles não pegam fogo. Ainda bem, né? Porque vai na panela, vai no fogo, então não tem como pegar fogo, né? Mas se a gente pensar em papel, por exemplo, que pega fogo facilmente, os plásticos, gasolina, etanol, são todas substâncias que apresentam essa tal da combustibilidade. Então, são substâncias orgânicas, beleza? Uma outra coisa interessante de se notar é que os compostos orgânicos conseguem fazer o tal do encadeamento. Eles conseguem formar longas cadeias e cadeias estáveis. E isso vem por conta da característica do elemento químico carbono, beleza? Falando, então, no carbono e nessa característica de se encadear, vamos entender por que ele é um elemento químico tão especial. Eu peguei aqui os elementos do segundo período da tabela periódica, né? Segundo período, vale lembrar, são os elementos que apresentam um total de dois elétrons, aliás, que apresentam duas camadas eletrônicas, por isso que são encontrados no segundo período. Bom, pegando aqui, a gente pode dividir essa linha nesses três primeiros elementos, à esquerda do carbono, e nesses três últimos elementos que estão à direita do carbono. Perceba que esses três primeiros, eles têm uma grande capacidade de perder os seus elétrons, então, transformar-se em cátions. Por outro lado, os três à direita aqui têm uma alta capacidade de ganhar ou receber elétrons, e transformar-se em ânions. No meio do caminho ficou o carbono, literalmente no meio do caminho, porque ele fica no meio da capacidade de perder e ganhar elétrons. O que o carbono gosta mesmo é de compartilhar os seus elétrons, né? Então, nesse caso, a gente pode falar que eles gostam aí de compartilhar, o elemento químico carbono, compartilhar os seus elétrons. E para que ele vai compartilhar os seus elétrons? Para formar ligações químicas com outros elementos, né? Essa característica, então, de alta capacidade de compartilhar elétrons que o carbono tem, é o que traz de algo tão especial para a química orgânica. Ele pode compartilhar os seus elétrons com uma grande quantidade de elementos químicos, formando grandissíssima também quantidade de compostos diferentes, beleza? Olhando aí um pouco melhor para o carbono, a gente tem lá que o carbono tem número atômico 6, ele tem 6 prótons no núcleo, 6 nêutrons, o que dá um número de massa igual a 12. E quando ele é nêutro, ele apresenta também 6 elétrons. Fazendo a configuração eletrônica do carbono, nós vamos ter 1s², 2s², 2p², totalizando aí 6 elétrons, né? A camada de valência é sempre o maior valor do nível possível. Nós temos aqui o nível 1 e aqui nós temos o nível 2. Esse segundo nível, que é justamente a nossa camada L, é chamada de camada de valência. E note que na camada de valência do carbono, ele apresenta aí 4 elétrons. Ah, vai lembrar? O carbono, por ser um elemento representativo, encontrar-se aí na tabela periódica no bloco P, o número de elétrons da sua camada de valência é também igual ao número da família. O carbono, ele é da família 4A ou também conhecido como o grupo 14 da tabela periódica, beleza? Bom, pensando agora na regra do octeto, nós sabemos que os elementos químicos, eles ficam estáveis, segundo o octeto, quando eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons, agora sim, e ficar com um total de 8 ou 2 nas suas camadas de valência. No caso do carbono, por ele ter 4 elétrons de camada de valência, ele consegue compartilhar mais outros 4, formando 8 e assim se estabilizando, né? Então, nós podemos falar que o carbono, ele faz um total de 4 ligações covalentes, né? 4 compartilhamentos de elétrons. Lembre-se sempre que a ligação covalente é aí um compartilhamento eletrônico sempre aos pares. Essa característica de fazer 4 ligações tem um nome. Eles falam que o elemento químico carbono, ele é tetra, então 4 ligações valente, certo? Então, o elemento químico, aí carbono, ele faz 4 ligações e ele é classificado como tetravalente, beleza? Muito bem, é claro que a gente tem que saber como é que são essas 4 ligações covalentes do carbono. Então, bora verificar. A gente sabe que o carbono, ele pode fazer as suas 4 ligações simples. Vou colocar aqui 4 ligações simples. Ele também pode formar, por exemplo, ligações duplas. Então, tem uma dupla ligação, sempre totalizando 4, então tem mais duas outras ligações simples. A gente pode formar no carbono duas ligações duplas, está aqui, e também podemos ter a possibilidade de formar uma simples e uma tripla. Ah, vale lembrar algumas coisinhas que a gente já viu, né? Deixa eu puxar aqui a nossa luz um pouco mais para baixo. A gente lembra lá que a ligação simples é uma ligação do tipo sigma. A ligação dupla, nós temos uma ligação sigma e a outra ligação é do tipo pi. Enquanto a ligação tripla, nós temos uma sigma e as outras duas ligações são ligações do tipo pi. Belezinha? Só para relembrar, beleza? Legal. Então, voltando aqui às ligações do carbono, faz 4 ligações, é tetravalente. Vimos que, então, temos ligações simples, ligações duplas com simples, duplas ou também a formação de ligações triplas, mas sempre totalizando 4 ligações, 4 compartilhamentos. Ah, outra coisa, perceba que eu já desenhei aqui nas suas geometrias corretas, né? O carbono, quando faz 4 ligações simples, apresenta uma geometria tetraédrica. Tudo isso nós já vimos. Nós temos aí, com uma dupla e duas simples, uma geometria chamada de trigonal-plana, plana-trigonal ou triangular. Se ele tiver ligações duplas, como é o caso aqui, ou uma tripla e uma simples, eles apresentam geometria do tipo linear, beleza? Bom, coisa a mais que a gente já viu. Olha só quanta coisa. Esse carbono, por ter 4 ligações, fazer 4 ligações simples, na verdade, ele vai apresentar uma hibridização do tipo sp3, né? 4 ligações são 4 nuvens. 4 nuvens, então, dão um total de 1 orbital do tipo s, misturado com outros 3 orbitais do tipo p. Então, 4 nuvens sp3. Aqui nós temos um total de 1, 2, 3 nuvens. A hibridização é do tipo sp2. E aqui nós temos duas nuvens, para cada caso aqui. A hibridização deles é do tipo sp, legal? Coisas mais que a gente pode falar em relação ao carbono. Pô, não para mais? Pois é. Nós podemos lembrar aqui do ângulo de ligação entre os carbonos, né? Nós temos no carbono tetraédrico um ângulo equivalente a 109,5 graus, né? Aproximadamente ali, 109,5 graus. No carbono que faz geometria trigonal, ou seja, uma dupla e duas simples, nós temos algo próximo de 120 graus. E se nós tivermos aqui tanto duplas ligações quanto uma tripla e uma simples, são aí ângulos de 180 graus, beleza? Então, olha só quanta coisa a gente viu. A gente partiu lá da ideia do carbono ser tetravalente, vimos quais são as possibilidades de ele fazer essas quatro ligações, esses quatro compartilhamentos. Vimos as geometrias, o tipo de hibridização de cada átomo de carbono, e aqui os seus ângulos de ligação, beleza? Bom, sabendo tudo isso, a gente pode observar, deixa eu mostrar aqui para você, como é que ele vai sofrer esse tal de encadeamento, né? Aqui nós temos três possibilidades, aqui a mais esquerda, a central e aqui a direita, das fórmulas estruturais. Os químicos chamam aí esses, entre aspas, desenhos de fórmulas estruturais, né? Estruturais, difícil escrever estruturais. Então, são fórmulas estruturais planas. Cada uma tem um nome, cuidado e atenção. A primeira fórmula estrutural plana que a gente está vendo aqui, ele está mostrando todas as ligações entre os átomos, tanto de carbono com carbono, como carbono com hidrogênio. É claro que poderia ter outros elementos químicos aqui. Vale lembrar que a química orgânica, sim, é a química dos elementos do carbono, mas, claro que a gente tem hidrogênios, oxigênios, nitrogênio, enxofre, fósforo e assim por diante, mas principalmente carbono, né? Quando ele mostra todas as ligações possíveis, então, você está falando de uma fórmula que é conhecida como fórmula de Kekulé, né? Então, são fórmulas lá de Kekulé. Aqui, perceba que ele já não mostra mais as ligações ou mostra parcialmente as ligações, então, você tem uma forma estrutural plana que é chamada de condensada, né? Por que ele é condensada? Porque ele condensou, ele diminuiu ali o modo como ele está mostrando as ligações, né? Então, ele condensa, perceba que a estrutura fica bem ali menor quando comparada, né? Uma estrutura condensada fica menorzinha em relação à estrutura de Kekulé. E aqui, nós temos uma das formas estruturais planas que a gente vai mais utilizar, que é a forma de bastão. Nesse caso, turma, perceba que cada ponto e cada quina é um átomo de carbono. Ah, lembrando, nessa mesma linha aqui, nós temos a mesma molécula. Então, 1, 2, 3 carbonos, né? 1, 2, 3 carbonos, na forma condensada, 3, 5, 8 hidrogênios. Então, 3, 5, 8 hidrogênios. Perceba que a gente pode mostrar na condensada tanto hidrogênio para a esquerda, lá ou no meio do caminho aqui, né? Nesse composto, então, na sua forma de bastão, perceba que cada ponto aqui ou cada quina, então, ponto a gente está pegando aqui e cada quina ali no meio é um átomo de carbono. Então, nós temos um carbono aqui, outro carbono ali em cima e outro carbono aqui na ponta. E não são demonstrados os átomos de hidrogênio, mas eles estão ali, né? Então, o carbono é tetravalente, ó. Ele já fez uma ligação com o carbono do meio, faltam mais 4. Então, tem 1, 2, 3 outros átomos de hidrogênio, totalizando 4 ligações, carbono é tetravalente. Esse carbono aqui do meio fez uma, duas, então, está formando, ou faltando, mais 2 outros átomos de hidrogênio. Aqui nessa ponta, a gente já fez uma ligação, então, tem 1, 2, 3 outros átomos de hidrogênio, completando aí o octeto com 4 compartilhamentos para o átomo de carbono. Belezinha? Então, a forma de bastão, ela é utilizada de uma maneira aí mais rápida e mais simples da gente escrever os compostos de carbono, beleza? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, das nossas estruturas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, CH₃. Esse carbono aqui tem um hidrogênio, tem um CH₃ pendurado. Perceba que até mistura a fórmula de Queculé, não tem problema nenhum, CH₃ aqui na ponta, né? Então, nós temos H₃C, condensou, juntou os 3 átomos de hidrogênio, virou H₃C. Esses 3 outros átomos de hidrogênio aqui, virou um CH₃, tanto faz, né? CH, ele juntou aqui e faz a fórmula condensada. Aqui, cuidado, que é muito comum aparecer essas estruturas, a gente acabar errando aqui no meio do caminho, ó. Esse carbono, lembra que tem que respeitar sempre as 4 ligações do carbono. Então, CH₃, o carbono está ligado com o carbono. Mesmo que o hidrogênio seja mostrado aqui no meio do caminho, a gente viu, né? O carbono está ligado com o carbono. O carbono aqui está ligado no hidrogênio e esse CH₃ está conectado aqui para baixo. Então, cuidado e atenção quando ele colocar no meio do parênteses, né? Então, CH, CH₃, CH₃. O que ele está falando é que esses dois grupos CH₃ aqui, que é esse e esse aqui da ponta, estão ligados no mesmo átomo de carbono aqui, beleza? E na forma de bastão, a gente sabe que cada ponto e cada quina tem um átomo de carbono, né? Então, nós temos um carbono, outro carbono aqui nessa ponta, um terceiro e um quarto carbono aqui, né? Então, a gente está olhando lá. Esse carbono, por exemplo, é esse. Esse carbono aqui do meio é esse aqui. E esse carbono da ponta aqui é esse, por exemplo. E o de baixo, esse CH₃, está aqui sendo demonstrado, beleza? Lembrando que os hidrogênios estão lá. Cada carbono, o quanto é um traço só. Então, nós temos uma ligação simples. Então, faltam, agora sim, três outros átomos de hidrogênio, beleza? Aqui também, três outros átomos de hidrogênio e assim vai, beleza? Então, é só completar aqui os três, nossa, os três átomos de hidrogênio, beleza? Bom, é claro que ele pode colocar estruturas diferentes, é a mesma coisa. Aqui eu coloquei um grupo OH, só para demonstrar. Então, ele condensou CH₃ aqui, né? Esses três hidrogênios viraram CH₃. CH, hidroxila, ou o grupo OH, está aqui para baixo. Esse C com dois carbonos, um para baixo e um para cima, virou CH₂ e assim por diante, né? E aí, condensou, cuidado, ao invés de ele mostrar carbono, hidrogênio e hidroxila pendurada, ele misturou aqui e colocou no meio da cadeia para colocar uma linha só, tá certo? Esse CH₃, ele fez a mesma coisa e colocou numa linha só. Mas, de novo, muito cuidado e atenção, porque esse CH₃ está ligado nesse carbono, esse CH₃ está ligado no mesmo carbono, né? Esse grupo OH e esse hidrogênio, então, o hidrogênio está ligado nesse carbono e a hidroxila está ligada no mesmo átomo de carbono. E aqui, na forma de bastão, cada ponto é um carbono, cada quina um carbono também, sempre respeitando aí a quantidade de ligações possíveis para o átomo de carbono 4, né? Se a gente precisar determinar a fórmula molecular, não se esqueça, cada traço é uma ligação aqui e cada ponto, cada quina é um átomo de carbono. Nessa forma de bastão, a gente pode demonstrar os átomos que são diferentes de carbono e oxigênio, né? Aliás, é obrigatório demonstrar esses átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, por isso que ele demonstra aqui o grupo OH, beleza? É claro que aqui eu não tinha colocado nenhuma com duplas ou com triplas ligações, mas saiba que a gente pode ter estruturas numa boa, né? Vou colocar aqui com uma dupla ligação. Então, a gente pode, ao invés de ele dar a fórmula de Kekulé ou condensado, ele pode partir da forma de bastão e a gente abrir para as outras fórmulas, né? Então, cada ponto e cada quina é um átomo de carbono, está aqui, né? Esse carbono dessa ponta fez uma ligação apenas, então, faltam umas duas, três, agora sim, que são com átomos de hidrogênio, né? Esse carbono, perceba, já fez uma, duas, três, então está faltando um hidrogênio aqui para cima. Esse carbono já fez uma, duas, três, hidrogênio aqui para baixo, quatro. E esse carbono dessa ponta já fez uma, duas, três, quatro e completa aí, claro, a sua fórmula estrutural, belezinha? Claro que também a gente pode relembrar da forma molecular, né? Então, fórmula molecular, nós temos carbonos, conta lá, um, dois, três, quatro carbonos. Hidrogênios, a gente vai contar três, quatro, cinco e aí mais outros três aí. Quanto era? Não, esqueci. Três, seis, oito, oito hidrogênios. Agora sim, beleza? Fórmula C4H8. Falando em fórmula molecular, só um detalhezinho, tá? Fórmula molecular. Mais para frente a gente vai precisar dessa informação. Existe uma sequência que a gente pode falar, né? É carbono e as suas quantidades, depois vem os hidrogênios com as suas quantidades, estou chamando aqui de X e Y. E depois vem os elementos aqui, sei lá, oxigênio, hidrogênio, cloro, enfim. Esses elementos que vêm depois de carbono e hidrogênio, elementos, deixa eu só melhorar aqui, elementos, né? Eles são colocados em ordem alfabética, beleza? Ordem aí alfabética. Mas depois a gente volta nessa informação só para lembrar como que a gente vai escrever a fórmula molecular dos compostos orgânicos, beleza? Bom, e nós temos aqui a classificação... Opa, fugiu a nossa luzinha. Classificação dos átomos de carbono. Já que a gente está falando de carbono, vamos classificá-lo. Ele pode ser chamado de carbono primário, secundário, terciário ou então chamado de carbono quaternário, viu? Toma cuidado é que é quaternário, né? Quaternário. Quaternário. Bom, como é que se define um carbono que é chamado de carbono primário? Está aqui, né? Todos os que estão em vermelho, eles são chamados de carbono primário. Carbono primário, turma, é aquele que está ligado, né? Então, o carbono está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Está ligado a um ou a nem... Nossa, cada vez pior. Deixa eu ver. Nenhum, agora sim. Ligado a um ou a nenhum outro carbono, beleza? Carbono. Isso é chamado de carbono primário. Então, perceba. Esse carbono aqui, ele está ligado a esse, apenas um ou outro carbono à sua direita. Então, ele é chamado de carbono primário. Esse carbono aqui também é chamado de carbono primário, porque ele está ligado a apenas um carbono primário, porque está ligado a apenas um carbono primário, ligado à mão e assim por diante. O carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros átomos de carbono. Tem dois ao seu lado, né? Então, nós temos no carbono secundário, é aquele que está ligado a dois outros carbonos. Belezinha? Aí fica fácil agora de determinar, né? Porque um carbono terciário, como a gente está vendo aqui em verde, está ligado a esse à esquerda em azul, esse em preto à sua direita e esse vermelho abaixo. Então, o carbono terciário, ele está ligado a três outros carbonos. E, finalmente, um carbono quaternário, como é esse caso aqui, é aquele que está ligado a um, dois, três, quatro outros átomos de carbono. Então, o carbono quaternário é aquele que está ligado a quatro outros átomos de carbono. Belezinha? Então, cuidado, atenção na hora que for classificar. É super tranquilo, né? Mas tem que a gente analisar bem as estruturas. Falando ainda nesse carbono primário, que às vezes dá confusão, colocar uma estrutura qualquer aqui, nós temos o carbono, colocar um oxigênio, esse carbono e esse carbono, né? E o resto aqui da minha molécula, para completar o octeto do carbono, são átomos de hidrogênio, que nem vou escrever para não bagunçar o desenho. E eu quero classificar os carbonos aqui dessa estrutura. Então, perceba que esse carbono, ele está ligado a... Bom, nenhum outro átomo de carbono. Carbonos que estão ligados a um ou a nenhum outro carbono são chamados de carbono primário. A gente pode colocar um pezinho assim no lugar, beleza? Se for secundário, a gente pode colocar um S, se for um terciário, um T e se for um quaternário, um Q, beleza? Olha esse carbono, ele está ligado a um outro carbono à sua direita e a um oxigênio. O oxigênio não é carbono e não é um carbono desfartado, né? Então, nós temos aqui um carbono primário. E esse carbono, está ligado a um ou outro à sua direita, também é um carbono primário, beleza? Carbonos primários é aquele que está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Muito bem. Bom, nessa aula nós vimos as características gerais dos compostos orgânicos, baixa temperatura de fusão e ebulição, combustibilidade e encadeamento. Nós vimos que o carbono, ele tem a característica de compartilhar os seus elétrons para formar ligações covalentes. Ele pode compartilhar com uma infinidade de outros elementos químicos, formando uma infinidade de substâncias, principalmente as substâncias orgânicas. Vimos que eles podem fazer ligações simples, duplas e triplas. Lembramos lá da geometria, da hibridização e também dos ângulos de ligação entre os átomos de carbono. Vimos que ele pode, aí, a gente pode mostrar as formas estruturais, a forma estrutural de Kekulé, que mostra todas as nossas ligações, a condensada, que vai parar de mostrar tantas ligações assim, diminui e fica mais fácil de escrever, e a forma de bastão, que cada ponto e cada quina representam um átomo de carbono. Não precisamos demonstrar, e não vamos, na verdade, demonstrar os átomos de hidrogênio, mas todos os outros átomos diferentes, aí, de carbono e hidrogênio, devem ser demonstrados. Classificamos, no final, o carbono como sendo primário, secundário, terciário e quaternário, beleza? Na próxima aula eu te mostro como é que nós vamos classificar as cadeias carbônicas. Até lá! Até lá!